Seu sofá pode ser lindo, mas se não tiver uma capa, tá desprotegido. A criança derruba um refrigerante, leite, café, enfim, sujou, manchou, aí um abraço. Então vem aqui pra Companhia das Capas, que eles são fabricantes de capas de sofá. Tem, por exemplo, olha, Caetano, eu achei muito barata essa capa aqui, viu? É verdade, esse aqui é o nosso conjunto de promoção de americano. O conjunto tá saindo quatro parcelas de R$ 9,90. Olha que preço bom, quatro de R$ 9,90. E tem mais, viu? Olha, eles são fabricantes e fizeram o seguinte. Precisam vender todas essas capas aqui. Vamos colocar na ponta de estoque e vender mesmo, hein? Com preço muito bom. É sem gorgurão. Exatamente, pra um, dois, três e quatro lugares, com lisas e estampados. Por quanto? Quatro parcelas de R$ 9,90 a capa. Quatro de R$ 9,90, gostou? Ali em cima, olha, tem stretch também, que se encaixa perfeitamente no sofá, olha aqui. Também a fabricação deles. Olha quantas cores bonitas tem aí pra escolher. Dois ou três lugares, eu só vi escolher. Inclusive, se você quiser fazer uma capa em tamanho especial pro seu sofá, vem aqui que eles fazem pra você, tá? Fizeram uma parceria com uma fábrica, que é a Omartex, que vende, no caso, essas colchas aqui. As mantas, que são de R$ 49,00, agora estão quatro parcelas de R$ 9,90. A Omartex, o orgulho das indústrias brasileiras. Ótimo. E aqui também, olha, pra você que tem um restaurante, pode vir fazer aqui a capa pras cadeiras do seu restaurante, em qualquer tecido que você escolher. Tapete indiano ali também tem uma variedade grande. Exatamente, na verdade, artigo de curação em geral. Olha quanto tapete indiano tem pra você. Faz o seguinte, dá uma passada aqui de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, até às 19h, no domingo até às 17h, na rua Teodoro Sampaio, 2040. São mais oito lojas, né? E também na Avenida dos Eucaliptos, 7880, é isso? Não, 788. O telefone daqui é 0800-160577 e 0800... 119-3577. Companhia das Capas. É isso aí. Corra! Corra!